Olá, bom dia! Anvisa recebe pedido de estudo da vacina Sputnik da Rússia. A partir de hoje, para entrar no Brasil, viajantes vindos do exterior devem apresentar teste negativo para Covid-19. Presidente Jair Bolsonaro prorroga auxílio para pequenos artistas e espaços culturais. São 700 mil trabalhadores beneficiados. E veja também, seguro DPVAT não será cobrado em 2021. Hoje é quarta-feira, 30 de dezembro de 2020, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A vacinação contra a Covid-19 no Brasil pode começar entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro. Mas para isso, segundo o Ministério da Saúde, é preciso que os laboratórios entrem com pedido de registro junto à Anvisa. Até agora, foram destinados mais de 64 bilhões de reais para auxiliar estados e municípios no combate à doença. Segundo o Ministério da Saúde, o governo está pronto para receber as vacinas e começar a imunização. Para iniciarmos efetivamente a vacinação, nós precisamos de que os fabricantes, os produtores, obtenham o registro junto à Anvisa, quer seja emergencial ou regular, vamos dizer assim, e que eles se entreguem doses suficientes para que sejam distribuídas. O processo leva em conta a segurança da população. O Ministério tem pressa, sente angústia, mas prima, como foi falado, primeiro, pela segurança e pela eficácia da vacina. Estamos evitando todos os esforços, seja por meio de aquisições no território nacional, como de importação de vacinas, para que possamos ajudar estados e municípios a efetivar essa imunização para a nossa população. Desde o início da pandemia, o Ministério da Saúde destinou R$ 198 bilhões para o enfrentamento da doença. Os recursos foram usados para a compra de medicamentos, de equipamentos de proteção individual, para a habilitação de leitos de UTI. Nesta semana, por exemplo, foi autorizada a prorrogação de 171 leitos de suporte aos pacientes com insuficiência respiratória para evitar o agravamento da doença. Ontem à noite, a Anvisa recebeu o pedido de autorização de pesquisa clínica de fase 3, que é a pesquisa com seres humanos, para a vacina Sputnik, da Rússia. A solicitação foi apresentada pelo laboratório União Química. Com o pedido, a agência vai analisar o protocolo de pesquisa em até 72 horas. E a partir de hoje, para entrar no Brasil de avião, os viajantes vindos do exterior devem preencher a declaração de saúde do viajante e apresentar teste negativo para a Covid-19. A declaração está disponível no site formulario.anvisa.gov.br. Durante a pandemia, aumentou o número de pessoas acima do peso ou com obesidade no Brasil. E com o ganho de peso, outras doenças podem surgir, como a hipertensão e o diabetes. Para atender a esses pacientes, a rede de atenção primária do SUS ganhou um reforço. Mais da metade da população adulta do país está acima do peso. Já a obesidade, que é uma doença crônica, atinge 40 milhões de brasileiros. Carlos Henrique se encaixa nesta estatística. A obesidade móvel é uma doença e que a gente tem que tratar de forma paulatina. E nesse período atípico de quarentena, a mudança de rotina e alimentação pode trazer riscos, como explica esse médico. Temos visto que durante a pandemia há um ganho de peso nas pessoas em decorrência, provavelmente, de modificação dos hábitos de vida. Então é importante, já pensando no momento agora, pensando no momento da pandemia, a gente abordar essa questão para que evite-se um dano colateral mais à frente. E para aumentar os cuidados e o atendimento precoce aos pacientes do SUS com obesidade e também diabetes e hipertensão durante a pandemia, o Ministério da Saúde está investindo mais de 221 milhões de reais. É fundamental que o Ministério da Saúde haja na atenção primária, trazendo essas pessoas, que certamente muitas delas agravaram suas doenças, agravaram suas condições. No total, 5.505 municípios receberão o dinheiro. A ideia é que a utilização desse recurso seja para aumentar a adesão ao tratamento das pessoas com doenças crônicas, considerando a realidade local, a estratificação de risco, a vulnerabilidade social e a logística do território. E para manter a saúde e o peso adequados, vale aquela a receita dos especialistas. Uma boa alimentação aliada a exercícios físicos. Os exercícios físicos aeróbicos são os mais recomendados, como andar de bicicleta, fazer uma caminhada. Em 2021, os motoristas não vão precisar pagar o DPVAT, seguro obrigatório usado para indenização de vítimas de acidente de trânsito. A decisão é do Conselho Nacional de Seguros Privados, que aprovou a medida, porque o sistema tem recursos em caixa suficientes para garantir o funcionamento no próximo ano. Ajuda garantida aos trabalhadores da cultura no ano que vem. O presidente Jair Bolsonaro editou medida provisória, prorrogando o prazo de utilização do auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc. Vamos ao Rio de Janeiro, Tiago Pimenta explica pra gente. Olá, Tiago, bom dia pra você. Oi, Manu, bom dia, bom dia pra você, bom dia a todos. A prorrogação representa mais segurança para os trabalhadores da cultura e é também uma garantia de continuidade para as ações emergenciais. Agora, a execução dos recursos da Lei Aldir Blanc passou para o ano que vem. Isso não vai aumentar os gastos públicos, já que 65% dos estados e municípios ainda não começaram a liquidar os recursos recebidos e empenhados. A Lei Aldir Blanc foi uma medida importante para atender ao setor da cultura, um dos mais afetados por causa da pandemia. Cerca de 700 mil trabalhadores foram beneficiados. E por falar em assistência aos trabalhadores, o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que manteve empregos e estabelecimentos durante a pandemia, também vai ter recursos garantidos no ano que vem por meio do Fundo Garantidor de Operações. Bolsonaro sancionou o projeto de lei que aumenta a participação da União no fundo e abriu crédito extra de 10 bilhões de reais para assegurar o repasse desse dinheiro às empresas atendidas pelo programa. É com você, Manu. Obrigada, Tiago. As contas do governo registraram um déficit de 18,2 bilhões de reais em novembro. De acordo com o Tesouro Nacional, o resultado pode ser atribuído ao aumento de despesas durante a pandemia. Para enfrentar a pandemia da covid-19, o governo federal desembolsou este ano mais de 600 bilhões de reais. As medidas de socorro à população no âmbito da saúde e da economia, como o pagamento do auxílio emergencial e o subsídio do governo para a manutenção de empregos, acabaram gerando um déficit primário que só em novembro somou 18,2 bilhões de reais. Enquanto as receitas do governo tiveram alta de 5,4% em relação a novembro do ano passado, as despesas subiram 6,4% na mesma comparação. O resultado foi divulgado nesta terça-feira pelo Tesouro Nacional. Obviamente, se for uma despesa extraordinária, ela pede um crédito extraordinário, ela se justifica pela imprevisibilidade, urgência e relevância. Então, se relacionada aos efeitos econômicos, sociais, de saúde relacionados à pandemia, ela não precisa obedecer ao teto dos gastos e, consequentemente, não reduz as despesas discricionais. A Caixa encerrou ontem o último ciclo de pagamentos do auxílio emergencial. Os saques e transferências para quem recebeu o benefício serão liberados a partir do dia 27 de janeiro. O pagamento do auxílio foi responsável pela maior parte das despesas extras do governo durante a pandemia. Em entrevista para a Voz do Brasil nesta terça-feira, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, falou do legado que fica para a população que passou a ter acesso aos serviços bancários. A partir de agora, 105 milhões de pessoas, o total de brasileiros que têm conta no Banco Digital da Caixa, no Caixa Tem, que podem ter essa conta de graça e manter isto mesmo após o término do auxílio. Ou seja, esta é uma conta que veio para ficar e que vai fazer a diferença para dezenas de milhões de brasileiros. Apesar do ano difícil, o setor portuário brasileiro conseguiu se destacar. E a previsão do governo é de que sejam movimentados até 2022 cerca de 30 bilhões de reais em investimentos. Em 2019, foram movimentados nos portos brasileiros mais de 1 bilhão e 100 milhões de toneladas de produtos, como minério de ferro, petróleo e derivados, além de grãos como soja e milho. Nos próximos dois anos, a previsão de investimentos para o setor portuário é de 30 bilhões de reais. Para 2021 e 2022, nós temos algo em torno de 30 leilões a serem realizados nos diversos portos do país. E temos uma carteira de mais de 60 contratos de adesão de terminais de uso privado a serem assinados. O setor portuário brasileiro subiu 13 posições no ranking de modais do Fórum Econômico Mundial. Outro índice que mostra avanços no setor é a premiação Portos Mais Brasil do Ministério da Infraestrutura. Pela primeira vez, foram reconhecidas as melhores práticas em gestão e desempenho. O terminal de Paranaguá, no Paraná, venceu em duas das quatro categorias do prêmio. Demonstrou a grande evolução na administração portuária. Administradores profissionais, administradores compromissados. Isto gera um grande resultado de atração de investimentos pela iniciativa privada na infraestrutura portuária do Brasil. E com a previsão de novos leilões e contratos, o setor portuário no Brasil deve gerar mais emprego e renda para acelerar a retomada da economia. Em um ano onde a pandemia do novo coronavírus afetou a economia, o setor portuário brasileiro cresceu. De janeiro a outubro foram embarcadas quase 954 milhões de toneladas. Um aumento de 3,64% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Para manter tudo em funcionamento, foi preciso primeiro alterar a legislação para garantir a proteção dos trabalhadores. O governo editou uma medida provisória que garantiu um programa de apoio e proteção aos trabalhadores em situação de risco, remuneração para esses trabalhadores. Além disso, esta legislação garantiu o tratamento de que a atividade portuária é como uma atividade essencial. Também não faltaram investimentos como a obra de dragagem no porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. 500 milhões de reais que vão inserir o porto nas grandes rotas de navegação. Para aumentar a competitividade e os investimentos no setor, o programa de concessões avançou em 2020, com 19 leilões de terminais portuários. Só os últimos quatro leilões realizados agora em dezembro nos estados da Bahia, Alagoas e Paraná, vão gerar 400 milhões de reais em investimentos. E para 2021, as projeções para o setor portuário são otimistas. A gente já projeta um ano de 2021 que vai ser um ano muito rico para o setor de infraestrutura. Tenho certeza que vai ser um ano de muita realização. Outra aposta para o setor no ano que vem é a modernização da navegação de cabotagem, aquela feita entre os portos brasileiros. É o programa BR do Mar, que traz novas regras para afretamentos de embarcações. O objetivo do governo é aumentar a concorrência nessa modalidade de transporte, reduzir custos e gerar empregos. A estimativa é ampliar em 40% a frota marítima de cabotagem nos próximos três anos. Aprovado pela Câmara, o projeto agora segue para o Senado. Se a gente tiver uma matriz de transportes mais equilibrada, no final das contas a gente aumenta a sinergia, aumenta a eficiência, reduz o custo e passa a ter mais pernas de transporte. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Uma ótima quarta-feira para você e nos vemos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho